Bom, hoje nós temos um bate-papo especial porque há uma nova empresa acontecendo e vem em função da atividade de dois grandes profissionais já experientes, cada um na sua área. Quem está chegando é a Agrovante e eu começo conversando e por acaso os dois são Alessandro, mas eu vou começar falando com Alessandro Assis, que já ali na Congel tem grande experiência dentro de mapeamento geográfico. Alessandro, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. E aqui também eu já vou apresentando aqui o Alessandro Faustino, da Sistec, com o trabalho agronômico de precisão. Alessandro, boa tarde. Boa tarde, Fabela. Boa tarde a todos também. Para ficar mais fácil, então, o Faustino vai ser Faustino e o outro Alessandro, que daí a gente conversa muito bem. Alessandro, quem é a Agrovante? Então, a Agrovante nasce de uma demanda que o produtor rural tem por unir essas, vamos pensar assim, essas duas áreas. A primeira é a área de mapeamento e a área agronômica. Então, o que a gente percebeu ao longo desse tempo atuando aí no mercado? Ele faz, o produtor rural faz muitas das vezes serviços separados, com profissionais separados. Então, ele faz a parte de mapeamento com A, faz a parte de fertilidade com B e faz a parte de monitoramento com C. Então, nessa busca aí por criar uma empresa que atenda o produtor rural em todos esses campos, foi que eu encontrei o Alessandro Faustino, da Sistec, que desenvolve um excelente trabalho na parte agronômica e juntou forças com a gente da Congel, que trabalha com essa parte de mapeamento muito fortemente também e resolvemos criar a Agrovante, que é uma empresa ligada na agricultura digital para fazer a implantação completa desse novo modelo para o produtor rural. Faustino, nem só o produtor, mas hoje a gente busca facilidade, a gente busca o profissional para colocar ali e ele entregar tudo resolvido. A Agrovante, ela vem com esse desejo de pegar ali e trazer o pacote completo de soluções? É, a ideia é essa mesmo, é a gente levar para o produtor aquela solução que ele está precisando hoje. E hoje com as tecnologias que estão entrando no mercado, plantadeiras com sistema de desligamento automático, pulverizadores que já fazem até a volta sozinho na lavoura, com aplicações em linhas, achando a melhor maneira do produtor aplicar para ter um ganho, um rendimento em combustível também ou em tempo. A ideia foi a gente juntar isso com o que a gente já tinha de campo, do trabalho de campo que nós temos, e unir esses dois e falar assim, vamos fazer um trabalho que o produtor possa confiar dos dois trabalhos que estão sendo feitos juntos. Bom, isso aí você falou um nome muito importante que é a confiança. Como o Alessandro colocou ali, aí tem três profissionais distintos, separados, que na hora que eu vou pressionar pelo serviço, não fala, ah, mas foi o cara que não fez o monitoramento adequado. E nisso aí fica todo mundo, um empurra para o outro. Agora não vai ter jeito de empurrar, né? Não, porque a ideia seria essa mesmo. Mas quando a gente leva até o produtor um trabalho e o produtor confia na gente aquilo, ele vai ter uma pessoa só para conversar. Não vai ter mais aquele, ah, primeiro eu vou conversar com o fulano, para depois falar com o Beltrano, depois falar com você, para ver o que a gente faz melhor. Então a ideia seria essa, a ideia é a gente levar para ele e já entregar tudo pronto. Falar, ah, está aqui, é isso aqui que a gente tem que fazer o melhor dentro da sua propriedade. E o melhor de tudo isso é a integração, porque quando você tem profissionais diferentes, talvez a integração não acontece de maneira satisfatória. E nós da Agrovante, todos os profissionais que estão ali dentro, estão tudo integrados. E nós vamos colocar isso através da nossa plataforma digital que a gente tem. Todas essas informações vão estar disponíveis para o produtor na palma da mão. Então ele vai conseguir ver toda a questão de mapeamento, toda a questão de sistematização e toda a questão de monitoramento ali, no celular, através de um aplicativo, através da nossa plataforma, ele vai ter a total integração desses dados com todas as áreas. E também, por exemplo, não só de fertilidade de solo, de compactação e de monitoramento, os índices lá vegetativos, mas também da colheita. Então a gente pega os dados do maquinário dessa colheita, coloca isso no aplicativo e a gente vai saber ao talhão A, quantos por hora que ele está colhendo, qual que é o índice de umidade, qual que foi a produtividade que deu especificamente naquele talhão. Então dentro do próprio talhão, a gente já, nas nossas experiências, a gente já tem produtividade de 50 sacos por hectare, como no outro lado do talhão já vai para 80, 85 sacos por hectare. Então o produtor rural vai ter isso tudo georreferenciado na mão dele, integrado. Ah, mas aqui produziu mais, mas a fertilidade aqui foi feita uma correção diferente nesse local que produziu mais. Então vai conseguir ter essa integração total da fazenda dele na palma da mão, na plataforma. E ele vai acessar. Faustino, com esses detalhes aí que o Alessandro colocou, do produtor ter acesso à informação, também é aquele momento de ter um espelho do que está sendo o solo dele, seja na compactação, seja em identificação de nematóides, ou uma necessidade de um trabalho mais específico, neste ou naquele talhão? Isso. A ideia não é nem neste ou naquele talhão. A ideia é dentro do mesmo talhão, o talhão está aqui, a gente começar a olhar e falar assim, desse lado de cada talhão, num ponto do talhão, tem que resolver esse problema. Então, às vezes, como o Alessandro falou, às vezes o cara colhe um pedaço aqui e fala assim, por que ele colheu bem aqui e aqui ele colheu menos? Ah, ali corrigiu? Mas e aqui? Se corrigiu aqui também na parte de fertilidade, por que aqui colheu menos? Às vezes não é fertilidade, pode ser a compactação, pode ser nematóides, pode ser coró, pode ser castanho, daquele local ali. Pode ser por causa da compactação, as plantas não desenvolvem direito, a erva daninha acaba subindo e abafando a planta. Então, a ideia nossa é fazer isso, é começar a mostrar para o produtor dentro do mesmo talhão aonde ele colhe mais, como o Alessandro falou, teve lugar de 50 saques, nós tivemos lugar de 80. Mas na hora que a gente vai fazer a recomendação de adubação, a gente acaba recomendando para ele colher 80 sacos de média. Mas por que que muitas vezes ele não colhe 80? Às vezes ele colhe 70, colhe 75, se eu recomendei 80 geral. Porque tem lugar que ele vai colher 80, tem lugar que ele vai colher 50. Então a ideia é mostrar para o produtor isso mesmo. Aí essa média baixa. Aí a média baixa. Então a gente começar a falar assim, cara, não é só problema de fertilidade o seu problema aqui de você não estar colhendo bem. Porque muitas vezes o produtor acha que ele não está colhendo bem, que é só adubo, que é só calcário. Muitas vezes não é isso. E isso é a gente sair da média do talhão, que a maioria do pessoal ainda utiliza isso, ou então a média da fazenda, para todo o diagnóstico do talhão específico. A gente vir para as zonas. A gente vai ter o zoneamento desse talhão dele. E igual o Faustino falou, realmente identificar qual é o problema daquela zona, daquele ponto específico ali. Então como a gente vai trabalhar essa zona? Tanto é que o nosso lema é identificar, potencializar e monitorar para que isso continue sendo potencializado no talhão dele. Alessandro, nesse mapeamento, a gente, especialmente para nós mais, e nós que somos leigos, olha aqueles mapas com pontos mais vermelhos, enfim, ele é todo colorido. Com esse mapeamento, é possível identificar o que é a demanda de cada uma dessas zonas? Sim, na verdade, o mapeamento a gente hoje, quando a cultura já está estabelecida, a gente faz o mapeamento com a câmera multispectral. Essa câmera multispectral é que vai gerar esses mapas coloridos que você vai estar falando. Então, assim, de maneira bem resumida e clara para o produtor entender, os pontos vermelhos são os pontos piores daquele talhão, onde a saúde vegetativa está pior. O índice de reflectância, ele está absorvendo a grande quantidade de luz ali, não está refletindo. Aquele lugar que está mais verde, a saúde da lavoura está melhor. Então, o que a gente faz? A partir desse mapeamento aéreo completo do talhão, com resolução de 5 centímetros, e aí, quando a gente já traz isso para o satélite, o satélite tem uma resolução de 10 metros. Então, o que é a nossa vantagem? A gente traz 5 centímetros para o produtor rural, e aí, mapeando essas zonas, o que vai acontecer? O agrônomo da empresa vai lá naqueles pontos vermelhos, a gente faz as amostras georreferenciadas, vai com o GPS lá e vai identificar em loco o que é o problema. Entendeu? Então, o mapeamento, a identificação é a primeira etapa disso. E aí, o Faustino vai explicar o que vai acontecer na segunda etapa, que é quando o agrônomo vai lá em loco identificar. É, a gente, o que a gente faz? Antes de fazer até o voo, para explicar um pouco melhor, antes de fazer o voo, a gente já foi lá e já coletou as amostras solo. Então, nós já geramos os mapas de fertilidade do cliente. Quando ele vai lá e faz o voo, o Alessandro faz o voo lá com a câmera, ele vai identificar os pontos vermelhos, verde, amarelo, laranjas, vai identificar. O que a gente vai ver? Nós vamos linkar esse mapa da câmera com o mapa de fertilidade. Olhou os dois mapas, peraí, aqui tem lugar aqui que a fertilidade está boa, mas o seu mapa está dizendo que ele está ruim. Nós vamos pegar, vamos até lá o campo e vamos lá observar qual é o problema daquele local. Fizemos uma área de piloto, nós fizemos, em que nesses lugares demonstrou muito percebejo castanho e aí quando nós coletamos a amostra de solo e mandamos para o laboratório para fazer a parte de nematóides, mostrou um nível muito alto, muito mesmo alto de nematóide. Então, nós identificamos... Então, quer dizer, a fertilidade ali... Estava boa. Estava boa, mas ela sozinha não ia produzir. Isso. Nesse caso, até nesse piloto que nós fizemos, mostrou lá, ele colheu bem baixo nesse local e no outro local colheu melhor. O que eu fiz no ano seguinte? Falei com o produtor, vamos fazer um nematicida e uma variedade resistente a nematóide. E aí, o que aconteceu? Nesse mesmo lugar, nós colhemos até melhor do que o lugar onde tinha colhido mais no ano anterior. Agora, nós estamos falando muito aí em relação à cultura da soja. Mas essa agrovante, ela vai trabalhar também com outras culturas, como o milho, o sorgo, o algodão? Tem assim? A ideia nossa é trabalhar até com pastagens, né? Não somente... Na agricultura. Na agricultura. Porque, assim, quando você entra também no lado de pastagens, você consegue fazer um trabalho muito bem feito do produtor sair aí de uma... Vou falar o aberto, assim, uma cabeça de novilha por hectare para seis, sete, oito cabeças. Então, a ideia é a gente expandir esse trabalho. Uma UA por hectare. É, uma UA, sete UA, oito UA. Então, assim, a ideia é expandir esse trabalho. Começando soja, milho, sorgo, até girassol, se alguém for plantar, o próprio milheto. Entendeu? Então, assim, nós sairmos da agricultura também expandindo para a pecuária. E hoje, esse trabalho aí, o produtor que quiser experimentar, ele já pode buscar? Sim. Ah, antes de você falar disso aí, eu quero é trazer um vídeo que demonstra o trabalho que é de verdade toda a tecnologia da Agrovante. Bem-vindo à agricultura digital. Bem-vindo à Agrovante. Através de nosso mapeamento geográfico, terrestre e aéreo, realizamos um diagnóstico completo e detalhado de sua fazenda para, em seguida, projetarmos diferentes cenários de manejos agronômicos. Por meio da agricultura de precisão, avaliamos a fertilidade do solo com amostragem sistêmica, identificamos os atributos químicos e físicos e, em seguida, realizamos as recomendações agronômicas conforme a sua realidade. Nossos projetos de sistematização agrícola são desenvolvidos de maneira personalizada, conforme a topografia de sua propriedade. Implementamos linhas de plantio, pulverização e curvas de nível com precisão para otimizar o uso da terra e melhorar a eficiência operacional de forma sustentável e tecnológica. Com o nosso avançado sistema de monitoramento, acompanhamos o histórico semanal de desenvolvimento de suas culturas através de variados índices vegetativos, dentre eles o NDVI e o NDRE. Conforme os indicadores obtidos pelo monitoramento, realizamos uma amostragem georreferenciada e direcionada aos pontos de baixo vigor, identificando possíveis pragas, nematóides ou compactação de solo para futuras recomendações agronômicas precisas e eficientes. Na Agrovanche, estamos comprometidos em impulsionar a agricultura para o futuro. Com nossas soluções de agricultura digital, oferecemos mais do que serviços. Oferecemos parceria, inovação e lucratividade para você e sua propriedade. Contate-nos hoje mesmo e descubra como podemos transformar a sua agricultura com tecnologia digital. Agrovanche. Plante com tecnologia. Colha lucratividade. Ok, então, você pode aí ter uma visão do que é a tecnologia da Agrovanche, que de fato ela vem chegando aí com um trabalho bem nível, bem alto. E o produtor interessado? Ele quer conhecer, ele quer fazer uma... Porque o produtor, ele gosta muito de fazer os testes e não que ele vai abrir tudo de uma vez. Ele pode procurar onde e como. Vou passar depois o nosso contato do nosso departamento comercial, que já está em andamento, já está em pleno funcionamento. E isso que você falou, Fabiola, da experimentação, é um ponto de muita atenção para nós da Agrovanche. Porque todo produtor tem uma logística, ele tem uma operação diferente lá na fazenda. Então, hoje, esse serviço que a Agrovanche está desenvolvendo, que está tentando, que irá aplicar para o produtor, envolve muita tecnologia. E a tecnologia tem que ser aplicada lá na ponta. Então, o operador dele tem que estar apto a manusear toda aquela questão dos equipamentos dele lá no campo, a entender o nosso processo também. Então, esse é um ponto que a gente está com muito cuidado como produtor, de começar devagar. Então, hoje, a gente está preferindo começar ali com talhões ali de até 100 hectares, cento e poucos hectares, nessa parte de sistematização, que é a parte de logística mesmo ali do maquinário dele, igual o Faustino falou, de qual o melhor sentido dele plantar, se é plantar em linha reta, se é plantar em curva, tem determinados talhões que tem uma declividade mais acentuada. Então, a gente vai fazer um projeto de sistematização para plantar em curva, até mesmo os monitoramentos. Então, nessa parte de sistematização, a gente está começando devagar com cada produtor para entender a logística dele. Porém, a parte de fertilidade e a parte de monitoramento, a gente já consegue atender uma área maior, porque a nossa logística vai ser nossa. Então, a parte de sistematização agrícola ali, fica muito interligada com o produtor, mas a parte de fertilidade e monitoramento, nossa equipe já tem condições de fazer em grandes áreas. Então, o produtor tem 500, tem 1.000, 2.000 hectares, a gente consegue atender ele de forma bem tranquila. Só essa parte de sistematização, que o nosso comercial já está instruído, que a gente tem que entender a realidade dele primeiro, para depois expandir para outras áreas. E é gradativo esse negócio. Essa evolução do maquinário dele ali dentro é gradativa. Talvez ele tenha duas plantadeiras, vai ter uma plantadeira de 15 e outra de 20. Então, a gente tem que fazer um mapeamento completo desse talhão dele, postes, área de cascalho, uma árvore que tem lá no meio do talhão. Então, por isso que esse é um trabalho de sistematização mais gradativo para a gente entrar no produtor. Então, não dá para chegar aí e falar que vai fazer a área toda, porque não tem, vamos dizer ali, a radiografia individualizada, porque precisa disso. E principalmente a operação em campo, que essa conta muito. Pessoas. Então, a pessoa que está lá manuseando, que vai manusear esse equipamento, ela tem que entender todo o processo ali dessa parte de sistematização. Alessandro, então, agora já é ficar de olho e treinando a equipe do produtor. É isso aí. Tem que treinar a equipe, ajudar lá o produtor a treinar a sua equipe, porque com essas tecnologias novas, hoje, Fabiola, hoje eu estava até conversando com o gerente do afazendo, ele falou um negócio interessante para mim, a gente riu na hora. Ele falou, não, eu já estou velho, eu não consigo entender tanto essa tecnologia. Os meninos novos, nós temos que treinar eles, porque eles são bons nisso. Então, a gente tem que começar a fazer isso com a equipe do produtor. Eles já nasceram digitais, nós fizemos curso de datilografia. Isso aí. A, S, D, F, G. Todo mundo só lembra essa parte. Mas eu quero agradecer a participação de vocês. A novidade sempre traga para nós, para estendermos aos produtores. Faucheiro, obrigada. Eu que agradeço. Alessandro, obrigado. Obrigado e contamos com os produtores aí para implantar o sistema. E muito sucesso para a agrovante. Nós voltamos depois do intervalo. E muito sucesso para a agrovante. E muito sucesso para a agrovante. E muito sucesso para a agrovante. E muito sucesso para a agrovante.